Fala galera, Fernandes Feira aqui com a nossa série Sheffield United comanda a terceira temporada do episódio de número 17 E é ele de novo, o Mátio Carmona Bonet pela segunda vez, levando aí o nome de nosso episódio Galerinha, o primeiro jogo desse episódio é contra o Arsenal Peguei meu time em reserva aí pra jogar contra o Arsenal Antes de entrar no jogo eu fui brincar aí um pouquinho na arena Jogadores, o Messina junto com o John Ritchie, olha só Eles fizeram história aí, bateram o meu recorde nesse jogo de habilidade aí Acho que o meu recorde anterior era uns 27, eu não tô lembrado Agora eu consegui fazer 32, galera, 32 e 500, muito bem Ainda tinha um tempinho ali pra continuar, mas eles acabaram errando, chutaram um pouquinho mais forte Começando o jogo, olha só o Messina galera, ele foi vítima do FIFA 13 Buggy galera Infelizmente aí não teve jeito, ele acabou indo pro chão se esborrachando ali na jogada E olha só o John Ritchie agora saindo na cara do gol O passe no David Fenton e o David Fenton concluiu a jogada Mandou pra balançar as redes pro fundo do gol Sheffield United abre o placar pra cima do Arsenal Sheffield United só lembrando, jogando com o time em reserva, né? Um excelente time, time em reserva aí também Olha só agora o Greg Cook fazendo a jogada, partiu pra cima, foi sozinho o Greg Cook Levantou a bola no John Ritchie, ele pegou de primeira Mas a bola acabou saindo direto, foi direto pra fora Olha só o David Fenton fazendo boa jogada Toque no John Ritchie, o goleirão conseguiu salvar E na sequência, acho que foi o Messina ali, não deu pra ler direitinho o nome Ele mandou direto pra fora Olha só o Arsenal agora, Lewandowski fez a tabela na entrada da área Ele virou um fantasminha ali quando eu dei um carrinho nele Passou do carrinho Mas beleza, né? A gente supera essas jogadinhas do FIFA 13 Bug Muito bem, olha só o David Fenton, passe no Messina O Messina foi, segurou um pouquinho a bola, devolveu nele O David Fenton chegou lá na frente E aí não dá, galera Olha só, apelou aí o jogador do Arsenal Derrubou o David Fenton, Messina na bola Não sei o nome do goleiro deles O importante é que a bola morreu no fundo do gol Mais uma vez, balançando as redes Sheffield United fazendo 2x1 pra cima do Arsenal Elia Messina O cara tem nome de craque, hein? Olha só, Greg Cook agora fazendo a jogada Abriu espaço na hora do chute O goleirão conseguiu fazer uma boa defesa, hein? Olha só, Silva Dornelas achou o Garcia Flores De lateral pra zagueiro, pra volante Feijó, conseguiu o passe A zaga conseguiu afastar E olha só Que beleza A FIFA 13 bug, galera, com vocês Sheffield United vem pra cima de novo Greg Cook na bola Olha só, pegando aí a bola na lateral Conseguindo o corte pro meio Na hora do chute o Vermaelen Se interpôs aí Conseguiu salvar o time do Arsenal Messina fazendo bela jogada agora Passou de 2 já o Messina Ele abriu o espaço Mandou pro gol Mas a bola saiu por muito pouco Galera, quase que essa bola entrou Mas acabou não dando Olha só, o time do Sheffield United vence Então o Arsenal 2x1 no placar E muito bem Jogo aí agora contra o time do Liverpool Jogo com o time titular Pela Barclays PL Jogo bem importante aí pro time do Sheffield United, né? Contra outro time que tá bem aí no campeonato Gesé Rodrigues Não vou nem falar nada, né, galera? Fala sério Ele joga demais, Gesé Rodrigues Olha só, galera Overall 90 é pra isso também, né? Olha a curva que ele colocou nesse chute Excelente chute do Gesé Rodrigues Com 10 minutinhos Fazendo 1x0 o Sheffield United Na sequência, logo aos 13 minutos Sama, zagueirão aí do time do Liverpool Foi lá e cabeceou no escanteio Mandando para o fundo do gol Olha só o Carmona Bonet Passou de 1, passou do 2 Belos dribles do Carmona Bonet Tabelou com o Yasin Benzia E mandou para o fundo do gol Que jogada do Carmona Bonet, galera Fala sério Saindo desde lá do meio de campo Com a bola Fez a tabelinha com o Yasin Benzia E não perdoou o goleiro Que golaço do Sheffield United, hein? Jogadaço do Carmona Bonet aí Provando que realmente É o craque das gerações futuras Olha só, mais uma vez Pra vocês curtirem a jogada inteira Um elástico invertido aí Pra cima do primeiro Deu a roletinha pra cima do segundo Usou um pouquinho da velocidade Já tabelou com o Yasin Benzia Saiu na cara do gol E tocou na saída do goleiro No cantinho 2x1 O Sheffield United Com 14 minutos de jogo, hein? Olha só O Javier Aurel dominou a bola Na hora do chute Ela saiu pertinho do gol Mas acabou realmente saindo Olha só O Gesé Rodrigues Conseguiu trazer a bola Pro meio da área Muito bem Mas na hora do chute Ele acabou sendo travado Escanteio O Sheffield United Olha só Nessa outra jogada O Javier Aurel distanciou Um pouquinho da marcação Ele abriu o espaço Conseguiu o passo Benzia Que conseguiu perder o gol E ainda deu tiro de meta Pro time do Liverpool Põe galera Que beleza Carmona Bonet de novo Olha só Passou do primeiro Carmona Bonet Abriu o espaço Passou do segundo de novo E mandou para o fundo do gol Que golaço Do Carmona Bonet Galera Dessa vez ele não tabelou Foi sozinho E humilhou o time do Liverpool Mate o Carmona Bonet Galera O cara É literalmente um craque Olha só O cara A zaga do time do Liverpool Galera Que beleza Mate o Carmona Bonet A melhor contratação de graça Que o time do Sheffield United Já fez Hein galera Muito bem O jogo continua 45 minutos do primeiro tempo Jordan Millen fazendo a jogadinha Ali na lateral Conseguiu levantar a bola No Yesne Benza Mas a bola foi de novo Na trave Dessa vez aí O time do Sheffield United Conseguiu ficar mais um pouquinho Com ela ali Mas acabou não dando E aí termina O primeiro tempo Muito bem Quase que o time do Sheffield United Amplia mais um pouquinho O placar Muito bem Ótimo jogo até agora Do Sheffield United Dois do Carmona Bonet Um do Gisei Rodrigues E olha só Carmona Bonet de novo Partindo para cima da marcação Fez o passe Javier Auler Javier Auler limpou o primeiro Saiu também do segundo Conseguiu abrir um espacinho Para chegar na linha de fundo Fez o cruzamento E estava lá Ele galera O craque da próxima geração Mate o Carmona Bonet Dezenove anos Dezenove anos de pura habilidade Para fazer mais um O terceiro dele no jogo E olha isso galera Que jogador Dá um lançamento desse galera Mate o Carmona Bonet Só ele galera Mas o Bekovic Conseguiu fazer a defesa Pelo time do Liverpool Muito bem Olha só Agora o time do Liverpool Chegando Que no card chutou E o Maguire galera Imprevisto né galera Estava no lugar errado Na hora errada Yasin Benzia Lançamento no Jordan Millen Ele tocou no Javier Auler Que mandou para o fundo Do gol Mais um do Sheffield United 5 a 2 Sheffield United No jogo contra o Liverpool E galera Muito bem Mas ainda não tinha acabado Olha só Desdudar Que conseguiu o passe No Knochaert Que mandou para o fundo do gol Knochaert Que saiu do Sheffield United Ele não estava feliz No Sheffield United Foi negociado E está aí destruindo Pelo time do Liverpool Olha só o Yasin Benzia Que que é isso hein galera Que chute lindo Do Yasin Benzia E vamos destacar também Que lançamento Do Carmona Bonet Galera Carmona Bonet Joga muito Está fazendo o time Do Sheffield United Fluir muito bem Eu prefiro ele Ao equice já galera Francamente Carmona Bonet Joga demais Muito bem galerinha Por hoje era só Logo logo A gente volta aí Com mais de Sheffield United Comanda Tchau tchau E aí E aí E aí